Olá, pessoal! Eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje. Qual é a relação que existe entre a religião, o rei, o lobo e o seu joelho dolorido? Você sabia que esses quatro elementos, isso mesmo, parecem ter relação nenhuma, não é? Eles têm uma relação ou um cenário que os torna semelhantes. E qual seria a resposta para essa pergunta? Para explicar, para dar a resposta a vocês, primeiro eu preciso explicar o que acontece diante de cada situação. Quando uma pessoa é religiosa, bastante religiosa, e dependendo da sua religião, quando ela chega em frente a um altar, quando ela chega diante um templo, ela se coloca de joelhos para mostrar, para justamente mostrar que ela é menor do que aquele ser grandioso que cada religião vai talvez dar um nome. Ela se coloca de joelhos para mostrar que ela é menor do que aquele ser criador. E o rei? O rei, quando os súditos se aproximam e o rei aparece, eles se colocam de joelhos. Isso para quê? Para mostrar ao rei que eles são menores do que aquela autoridade que está diante deles. E o lobo? O lobo, quando ele encontra um novo território e ele não quer lutar, ele não quer confrontar, ele não quer ter uma disputa territorial, ele se coloca de joelhos diante do lobo alfa para justamente mostrar que o lobo alfa é o chefe e ele não está querendo de forma alguma uma afronta ou uma luta. Ele se mostra menor do que o chefe do clã. E o seu joelho? O seu joelho está por trás disso também. Quando é que você se coloca de joelhos diante de uma situação? E isso, colocar-se de joelhos, pode ser real, pode ser simbólico, pode ser imaginário, pode ser virtual. Então, real é quando você realmente se coloca de joelhos diante de uma situação. Você coloca o seu joelho lá no chão. E o simbólico? É quando você se vê sem saída. Eu não concordo com algumas coisas, mas eu vou ter que seguir assim. Então, eu me sinto como se estivesse de joelhos diante de uma situação. Por quê? Porque a situação é muito maior, ou o problema é muito maior do que a minha capacidade de resolução. Imaginário. Só de imaginar que se eu estiver numa situação daquela, eu acho que eu caio de joelhos no chão, sem saída. E o virtual? O virtual é quando eu vejo alguém passar por uma situação dessas e eu tomo as dores. Eu vejo aquilo tão fortemente acontecendo, com tanta intensidade, que eu sinto como se estivesse acontecendo em mim. E esse fato de sentir como se fosse comigo faz o meu corpo reagir real. Por quê? O nosso cérebro não sabe distinguir o que é real, o que é simbólico, o que é imaginário, o que é virtual. Toda vez que eu tenho um choque, o meu cérebro registra como real. E é por isso que seu corpo vai reagir. Em qual região? Toda vez que você se identificar menor do que uma situação que você está envolvido, são seus joelhos que vão sentir. Sabe por quê? Sabe o que é que une esses quatro elementos participantes de uma mesma relação? Uma única palavra. Submissão. A palavra submissão mostra que você é menor, ou pelo menos se sente menor, do que a situação que você está envolvido. Então, por exemplo, um chefe que faz uma reunião surpresa, uma reunião extraordinária, e anuncia a todos os funcionários que vai haver cortes, seja de salário, seja de quadro de funcionários, enfim, mas vão haver cortes. E quem não concordar, está aberto o plano de demissão voluntária. Então, olha só, você é pego de surpresa, você tem uma situação de choque, que você recebe uma informação, e diante daquela situação, você se sente submisso. Por quê? Ou eu aceito, ou eu tenho que me demitir. E nenhuma das duas situações convém a você. Então, quando você se sente submisso, diante de uma situação que foi impactante, inesperada, são seus joelhos é que vão dizer para você que você tem um conflito. E agora, o que fazer com isso? Justamente, eu estou aqui para dar algumas dicas para você. Quando você começa a ter dores no joelho, você precisa se perguntar, quando começaram essas dores? E aí, você vai buscar numa linha do tempo, o início dessas dores, e o que é que aconteceu de impactante, inesperado, ou seja, que choque que aconteceu na sua história pouco tempo antes de iniciar os sintomas. Detalhe, tem que ser um choque com esse cenário, com essa palavra dentro da sua história. Submissão. O sentir-se submisso, adivinha qual parte do corpo que vai expressar esse estado? Seus joelhos. E são eles que vão dizer para você, olha, é hora de tomar uma atitude, porque senão, você vai sendo avisado cada vez mais intensamente. O que significa? Uma dor no joelho, que doía de vez em quando, como atividade física, agora pode começar a doer constantemente. E assim por diante. São sintomas que vão aumentando para dizer para você, que hora que você vai reagir para sair desse estado de submissão. Então, baseado nesse comportamento do nosso organismo, é que nós elaboramos algumas dicas para que você não tenha mais dores nos joelhos. Então, você já identificou qual foi o cenário da sua história, quando começaram esses sintomas. Então, você já identificou qual foi o fator causal que iniciou todo esse processo do seu organismo dentro de um estado de submissão, de sentir-se de joelhos. Lembrando que isso pode realmente ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Mas o seu cérebro registrou como real. E é isso que importa. Então, nós precisamos de uma atitude. Essa tomada de atitude refere-se a você atualizar-se no tempo presente. O que isso significa? Há três meses atrás, eu me senti submisso diante de uma situação. E isso me acompanha até hoje. Porque eu ainda estou no mesmo trabalho, eu ainda estou nas mesmas condições e eu ainda me sinto de joelhos diante dessa situação. Você precisa tomar a consciência de que naquele momento você foi pego de surpresa e por isso teve dificuldades em reagir. E ser pego de surpresa significa uma nova experiência. Você não tem um histórico de lembranças para você tomar um exemplo e repetir uma solução. Se você é pego de surpresa, você vai ter que reagir diante daquilo pela primeira vez. Naquele momento você teve dificuldades. Mas agora, três meses depois, ou três semanas depois, ou três dias depois, não importa. Hoje, no tempo presente, é um novo momento. E nesse novo momento, já baixou um pouquinho mais a poeira e você precisa apenas tomar uma atitude para sair do estado de submissão. Não significa sair do trabalho. Não significa fugir do fator causal da sua história. Significa tomar uma atitude para que você não se sinta mais dentro de um contexto de submissão. Por exemplo, eu vou tomar uma atitude de procurar um novo trabalho. E quando eu encontrar esse novo trabalho, eu saio desse atual. É uma saída. Ou, por exemplo, eu vou pedir transferência para outra unidade. E lá eu vou ter outros chefes, outros colegas, enfim, e tal. E isso pode, de repente, me tirar do estado de submissão. Ou, por exemplo, mudar de setor. Ou eu vou sair desse trabalho, enfim. Você precisa fazer um movimento que tire você dessa inércia, desse estado de submissão. E só ficou registrado porque você foi pego de surpresa. Mas agora o tempo passou. Ou seja, não é mais surpresa para você. O que faz você sair desse estado? E uma ação onde você se sinta valorizado. Ou seja, talvez você não vai resolver todos os seus problemas. Mas você também não está parado. E isso deve ser reconhecido por você mesmo. Esse estado de movimento. Porque você é capaz de virar a página da sua própria história. Quando você reconhece de onde veio. Quando você reconhece que hoje é o tempo presente. E quando você reconhece que não é mais surpresa para você. Você já começa a ir para um novo nível. Esse novo nível pode ser um movimento bem pequeno. Ou um movimento maior. Mas o importante é que você tenha movimento. É o suficiente para te tirar do estado de submissão. E quando você sai desse estado. O seu joelho já começa a responder positivamente. Simplesmente porque a sua biologia não responde mais aquele registro de submissão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto